Ajudar alguém sem desejar nada em troca reflete o sentimento de milhares de pessoas que no primeiro domingo de cada mês doam alimentos não perecíveis nos templos da Assembleia de Deus em Belém do Pará, auxiliando aqueles que mais precisam. Essa é a Maria Lúcia, 50 anos, diarista, mas por conta da pandemia ficou desempregada. E se não fosse a cesta doada pela igreja, ela e a família passariam fome. Como? Eu ia passar fome se não fosse isso. É aqui nessa casa alugada de dois compartimentos que a Maria mora com os três filhos. E pelo aumento no valor do aluguel, ela não tem como pagar e nem pra onde ir. E são nesses momentos difíceis que a cesta básica da missão contra a fome chega por aqui. Esperança e amor materializados em quilos de alimentos. Amor é o sentimento que move voluntários de toda Belém pra ir de porta em porta entregar alimentos aos mais necessitados. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti